Infelizmente, a pandemia também atingiu o CTG Centinário dos Pontos. Além de todos os eventos que tradicionalmente ocorrem no CTG, em que o CTG funciona e se mantém, inclusive, com esses eventos, que são formaturas, casamentos, bailes, enfim, essas outras coisas, a Semana Farroupilha também foi afetada. A 12ª Região Tradicionalista não fez cavalgada com a Chama Crioula. Tivemos que, digamos assim, entre aspas, improvisar. A Chama Crioula está acesa no fogo de chão. Fizemos algumas atividades no fogo de chão apenas para marcar presença, para dizer que estamos aqui, que permanece viva a chama do tradicionalismo, da lembrança da hipopéia farrapa, da Revolução Farroupilha, porque é bom comemorar, né? É uma semana que começa no dia 13 e termina no dia 20, exatamente no dia do Gaúcho, mas, enfim, muito diferente. O que a gente propôs nesse período é que os nossos individuais, gaiteiros, violeiros, equipe que canta, meninos que cantam, meninas que cantam, né? Que fizessem algumas gravações e postassem no Face do CTG para a gente mostrar que nessa semana farrapilha a gente está comemorando, mas de forma diferente. Isso tem acontecido. A patronagem também participou, produziu um vídeo para ser publicado no dia do Gaúcho. Outras atividades como desenhos, pintura em cartazes feitas pelas crianças, os grupos que dançam. Mas tudo em casa, sabe? É triste ver o CTG vazio, uma casa tão bonita, num momento tão bonito, para comemorar aquilo que a Revolução Farroupilha nos ensinou, né? Na histórica revolta e que, infelizmente, esse ano não está acontecendo. A gente tenta fazer. Fizemos um outro evento recentemente no Fogo de Chão também, numa live com algumas apresentações, com algumas músicas, com cantores, gaiteiros, violeiros. Nosso pessoal das Invernadas também esteve presente. Apenas para mostrar, né? Que nós estamos... Não esquecemos a data, mas, infelizmente, sofremos também em função da pandemia. Uma coisa já foi reiniciada, que é o curso de dança gauchesca de salão. Foi autorizado pelos órgãos de saúde do município de Medianeira. Nós apresentamos um plano de trabalho. Dividimos a turma de casais, porque são apenas casais. Então, dividimos em duas turmas para diminuir também o número de pessoas naquele horário de ensaio. Bem separado, usando máscara, com todas as recomendações sanitárias. Isso foi o primeiro passo. Acho que o CTG já começou a ganhar um pouquinho mais de vida, com a retomada de um curso de dança gauchesca de salão, que foi interrompido por causa da pandemia. Já com relação a nossas Invernadas, os nossos grupos de dança, infelizmente, vai seguir o calendário da Secretaria de Estado da Educação e o que a Secretaria de Estado da Educação vai determinar.